E antes de começar esse vídeo que está incrível, olha essa queda, que coisa maravilhosa Não esquece de baixar o app do Pati, feriante de graça, você vai concorrer a prêmios incríveis Mano, sério, muitos prêmios bons e você vai acompanhar de tudo, você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal Além de minhas postagens de redes sociais e tudo mais, o link está no top da descrição, baixa agora mesmo Tem pra iOS, tem pra Android, é um app top, todo gamificado, vocês vão curtir, eu tenho certeza Baixa aí, que tá irado, não perde os vídeos, você vai ficar sempre sabendo quando tiver um jogo legal que nem esse Tá bom? Agora vamos embora para o gameplay que está irado Todo mundo pedindo Skate 4 para ir, ah Skate 4, Skate 4, aí vem a Creature Studios, um estúdio novo, independente, pequeno E lança o jogo Session, um simulador de skate, é um simulador, vocês vão ver porquê Porque se você acha que Dark Souls é difícil, meu irmão, é porque você não jogou Session ainda Porque esse jogo é muito foda Eu estou aqui no replay, vocês sabem, eu parei no replay, só para mostrar para vocês essa manobra que eu consegui fazer aqui Se liga, eu mandei um flip e já entrei ali no grind, certo? Uma flip que eu entrei no grind com um desse, olha E consegui cair Nossa, eu estou aqui uma hora jogando e acho que essa é a manobra mais legal que eu consegui fazer agora É muito diversa, logo depois, gente E essa bocada, olha essa bocada, moleque, você está louco Dá até para escutar, né, mano? Você está louco, velho, olha É, mano, isso é Session, velho, vamos embora, vamos para o game Deixa eu tirar aqui o challenge e eu vou mostrar para vocês Como que este game sensacional da Session funciona Por que ele é tão difícil, por que ele é um simulador de skate? Bom, você vê, né, cara, Pati, foi igualzinho a Skate, mano É, realmente é bem baseado no Skate E honestamente, não é ruim, tá? Mas os comandos são completamente diferentes Porque, por exemplo, você controla a direção do Skate no analógico E aqui nesse jogo, no Session, não Nesse jogo, você controla a pressão que ele coloca nos pés da direção pelo seu bumper Então, ó, bumper esquerdo, bumper direito, né No caso RT, RT, LT aqui, que eu estou controlando o Xbox Ou no caso R2, L2, que são também bem conhecidos Esse é o primeiro passo da coisa, tá? Então, direção você controla aqui, ó O que já é bem difícil Mas por que, Pati? Então, para que servem os analógicos? Bom, resumidamente, o analógico esquerdo serve para a perna esquerda E o analógico direito serve para a perna direita Então, essa é a principal diferença desse jogo Os comandos, tá? Além do que, ele também não é um jogo de história Ele não tem campanha, ele não tem corrida, ele não tem nada Ele é um jogo, como a própria empresa diz Para cultuar, para celebrar a cultura do Skate A liberdade de você poder andar de Skate por aí E expressar a sua criatividade baseado na liberdade mesmo Em criar Então, o jogo é isso É para você jogar, fazer manobras Encontrar spots legais Então, ele é um jogo, realmente, aí É bem com a pegada social Ele não é um game, né Social é o que eu digo, assim De jogar socialmente De compartilhar os seus feitos De novo, por ser um jogo bem difícil E óbvio que daqui a pouco tempo A galera já vai estar profissional para cacete E aí, enfim, tudo vai ficar meio óbvio É importante lembrar que a perna esquerda O analógico esquerdo controla a perna esquerda E o analógico direito controla a perna direita Por quê? Porque se você sai do regular e vai para o Guff Você inverte os comandos, né Então, você mantém o mesmo controle de cada perna Com cada um dos stickers Só que os comandos ficam espelho Tá? Então, se você usa Guff E aí, se você está ganhando Se você acha que fica mais fácil para você Fica uma desinverta Então, em que sentido? Vamos lá No regular Se eu quero fazer um olho Você coloca a perna direita, né Então, a perna direita para baixo Então, eu tenho que pegar o meu analógico E colocar a perna direita para baixo E a perna esquerda Que dá o chute para o full skate Para ele pular e cair É para cima Então, o olho O olho é esse comando aqui Eu já tinha colocado Mas só para vocês terem noção O olho é esse comando aqui Certo? Você fala Ah, Pati Até que não parece tão difícil Bom, aí tem os pushes, né Com aqui Você pode ficar com a perna direita Com a perna esquerda também Aqui você freia Certo? E aqui você puxa o skate Você pode andar E se você pressionar várias vezes do A Você corre Certo? Esses são os comandos básicos do jogo E aí vem a parada Que é o movimento que você tem que fazer Com cada perna para entrar em cada manobra Né? Tem um tutorial Tem uma lista Você pausando aqui Você vindo aqui em Skate to Guide Você tem os controles, né Você tem o Regular Stance Então, você tem as manobras de Nolly Você tem as manobras Fake Tricks E por aí vai Você tem tudo isso O que é aquilo ali que eles colocam ali, gente? Só com uma instrução de Nintendo 64 Sei lá, velho Enfim Então, aqui você tem as manobras Eu também recebi um guiazinho aí pelo e-mail Então, eu vou deixar aqui aberto na sua tela Que pelo menos eu tenho as manobras Então, como eu falei, né? Então, você tem, por exemplo, ali o Olly Você tem o Kick Flip, né? Então, que no lugar da sua perna esquerda Chutar para frente, né? Para você fazer esse chute Você chuta ela O skate para a esquerda Para o skate rodar no ar E você faz o Flip E aí, se eu chutar para o outro lado Vai o Hell Flip, né? E você tem esse tipo de movimento para fazer Não tem pontuação Vocês podem ver que não tem HUD Uma característica que difere bastante É o impacto Porque se você vai de frente Nos jogos de skate Normalmente, o seu personagem para Nesse aqui, ele cai O que é a física, realmente Se você bater de frente com o seu skate Às vezes você brecar É zero, né? Normalmente, você vai acabar caindo Então, por exemplo Você está aqui, né? O MCDN está muito rápido Você bateu, ele vai cair E o boneco vira instantaneamente Um ragdoll Tem outro tipo de comando também Que são um pouco mais complexos Então, eu vou mandar aqui Um BS Pop Shirt Que é Eu uso o meu analógico Direito para cá E ele é o que gira Na hora de fazer o chute, né? Porque ele é o que faz o skate rodar No caso Então, esse é um outro comando que temos Todos aí você tem Eu estou vendo aqui Eu vou mandar agora Um varial flip É... Ah, e eu estava explicando Do regular e do goofy, né? Que também é importante Então, vamos lá Vocês estão vendo aqui Meu controle, certo? E aí, ó O meu olho Por enquanto É isso aqui, certo? Se eu troco O meu olho Deixa de ser isso aqui, ó Está vendo? Nada está acontecendo Ele inverte Por quê? Porque eu inverti a perna Então, consequentemente Você tem que inverter O chute também O que é bem legal Bom, ativo Então, qual que é a vibe Do jogo O que você está fazendo No final das contas? É um jogo, né? De uma indústria independ... Nossa, Grindr é muito difícil De pegar ainda Isso eu não lembrar E eles estão colocando grabs, tá? Grabs estão disponíveis Mas ainda está Em beta Os grabs O jogo lança hoje Dia 17 Quando esse vídeo está saindo Eles pediram para eu Não postar nada Antes disso, né? Eu já recebi o jogo Faz um tempinho Enfim Mas, Patife, então Qual a vibe do jogo Não tem objetivo e tal É o seguinte Como eu falei É um jogo de liberdade É um jogo para celebrar O skate, né? Como ele deveria ser E já é um comecinho Também bem legal Para quem queria jogar Ah! Ai, já está um salto difícil Aqui, certo? Qual que é a pegada do jogo? Eles colocaram um editor de vídeo Dentro do jogo, certo? Então, vamos lá Eu vou me desafiar A fazer isso aqui Deixa eu marcar aqui Esqueci sempre que eu apertar Não, peraí Eu já marquei no lugar errado Tem aquele comandinho básico, né? Para você não ficar toda hora Voltando no país Bom, vou me ajeitar Mais ou menos por aqui, certo? Tá bom Aí eu vou gravar esse ponto Então, sempre que eu quiser Eu venho para cá Então, beleza Eu vou me desafiar A fazer ali Essa descida no grind Certo? Então, vai Joguei para cá Eita, nóis Não deu muito certo Segura para cima Volto naquele lugar Vamos tentar fazer Até o final das mesas, né? Aí que eu desafio de verdade, né? Caralho Muito antes Aí eu perdi o controle É muito difícil, mano Até eu me acostumar Com não ter que virar No analógico, velho Eu falo Ah, cara Porque realmente Isso aqui é a parada Que mais puta Meu Deus Eu empolguei Mano, estou falando para vocês Então, beleza Como eu falei Eu estou me desafiando ali A fazer esse desafio Certo? Eu criei o meu desafio Para que você cria o seu desafio? Eu vou insistir Porque a gente vai conseguir Porque eu estou Um sucesso, né, mano? Pelo amor de Deus Vamos embora, ó Tá Joguei Meu amigo Está foda Estamos só mandando Os quedão nervoso, velho Espera aí Eu vou acertar Uma hora eu vou acertar É difícil mesmo É isso que é legal, velho É isso que é legal Acho que depois de um tempo Também deve ficar mais fácil Mas por enquanto Está bem difícil Caraca, você é louco Essa foi uma bela queda Amigo Mano, está foda Está foda Vamos insistir Certo? Então vamos lá Eu vou conseguir daqui a pouco Eu sei que a princípio Você está assistindo Deve dar um pouco de aflição Mas vocês estão falando Mano, não pode ser tão difícil Mas é, beleza É, não foi maravilhoso Mas foi Ok Eu vou ter pelo menos Mandado um clipezinho Para cair ali no grind Aí eles tem um sistema De editor e replay Que é aqui E você clica no seu replay Editor Ele já é um editor de vídeo Eu ainda estou aprendendo A meter nele Ele é meio complicado Mas beleza Então é isso que eu queria Me desafiar Eu queria me desafiar A fazer isso aqui E eu quero agora Fazer o vídeo Você consegue ir salvando Esses clipes E salvando O movimento Que você fez Certo? Deixa eu tentar A câmera é física O que é bem legal Então é como se realmente Ficou alguém filmando você Então ó Fiz o movimento O movimento é o meu merda Mas ok Mas tudo bem Assim como aquele outro Você consegue editar o clipe Como eu falei Eu estou aprendendo E você salva esse clipe Naquele momento Certo? Então isso é bem legal Porque você consegue Ir acumulando isso aí Depois você faz uma montagem Em esse editor de vídeo Dentro do jogo Isso é bem legal Responde a E o AI E você consegue gravar E fazer isso aí E produzir seu vídeo De skills E desafios na online Então essa é uma Das bases do jogo Você lembra a liberdade Você pode fotografar Você pode brincar Como eu falei É um simulador De skate O Session Não é um game regular Ele é um simulador E eu gostei bastante disso É muito bom Beleza O mapa é bem grandão Tem bastante coisa Para explorar Bastante lugar urbano Que eu acho que é aí Que vem a parte mais legal Realmente É o desafio de você Encontrar spots criativos Mas também tem um skatepark Por ali Além disso O jogo tem desafios Então você clica em challenge Você tem por exemplo aqui O challenge diário Então eu já fiz o going distance Eu tive que fazer 10 saltos Com essa altura ali Que ele colocou E eu ganhei 20 dólares E eu consegui fazer E eu posso tracar também Esse aqui que é flip Entrar de flip Num stair rail Que eu imagino que é um corredor É um corrimão de escada The nine stair rail Parece que é um exato E eu não consegui achar Esse aqui Aquela manobra que eu fiz no começo Foi exatamente Se a gente não faz essa missão Mas eu não achei Onde é que faz ela Então eu preciso Continuar explorando Para tentar Mandar esse flip Certo E já entrar no bagulho E não fazer um negócio Tipo esse Também pode controlar No meio do grind Porque você tem que preparar A queda dele Então por enquanto Como eu estou fazendo Uns grinds mais simples Ele está caindo Mano Então os grumas São muito difíceis E lembra Como você controla A calma da alma das pernas Por exemplo Para eu entrar num grind Eu preciso jogar O pé esquerdo Para um lado e o direito Para o outro Então os analógicos Precisam se encontrar Tá ligado Eu preciso fazer isso aqui E é bem difícil De fazer Esse movimento Ele já é muito difícil De fazer Tá ligado E tipo assim Todo tipo de movimento É meio complicado De fazer Você precisa treinar mesmo Então Cada um dos desafios Que você faz Ou faz para a galera Que você joga junto Mano Já vai ser bem difícil De realizar Tá ligado O jogo ainda está bem No começo E como eles estão desenvolvendo O jogo É uma interesse pequena Independente Mas eu acho que a gente Já está muito boa E de fato Eles já estão lançando Já estão chamando Para o público Por último Vamos lá Ver uma coisa Que todo mundo Que gosta de jogos De games Que curte Que é Personalizar O seu personagem Deixar ele com a sua cara Certo? Deixa eu só dar uma visão Desse jeito Só para vocês darem Uma olhadinha na cidade A câmera é essa mesmo E apertando o Select No caso Backer O seu nome é Share Eu acho que é No controle do Xbox Você já abre diretamente O controle de replay Que é Uma das grandes almas Aí do jogo Uma das grandes essências Eu te consigo? É foda É erro 3G Eu vou treinar mais Porque aí eu trago Para vocês Mais vídeos Quer dizer Vai depender dos comentários Se vocês quiserem ver Mais conteúdo Do session Manda aí nos comentários Se vocês gostariam de ver Curiosidades Que eu não tenho mostrado Talvez até mesmo Um guia de manobras Eu acho que seria bem legal A gente fazer junto Certo? Eu acho que seria bem divertido Enfim Vamos lá mostrar A customização E o apartamento Que também é uma Celo Eu não sou muito bom Nas manobras Então eu evito A manobra muito Complexa Celo Espera aí Deixa eu ver mais uma aqui Isso aqui Eita moleque Deu um treflip Vamos ver um laserflip Que eu consigo Caraca Agora vai aqui por cima Sente Sente Ah garoto Você é louco Você é louco E aí você consegue Editar rapidão Ó Tá maluco né Mano Enfim Vambora Vou mostrar o apartamento De personalização Para vocês Que esse é um vídeo De apresentação do jogo Eu creio que ele está na Steam Eu recebi aqui para a Steam Enfim Então você tem aqui também A parte experimental Como eu falei Os grabs Eles estão em experimental Eu não vou mexer Porque ainda não deve estar Muito redondinho Isso Mas o que a gente vai fazer É retornar para o apartamento Aqui está o nosso apartamento Certo A gente tem aqui Várias coisas para fazer nele Por exemplo Ele tem um editor de vídeo Então você faz as suas montagens Ali naquele PCzinho bonito E você pode assistir eles Aqui no seu vídeo replay Quando eles estão prontos Aqui na esquerda Você tem para customizar O seu skate Então você tem a bancada Do skate Você pode mudar o desenho Eles não tem Vocês vão ver que eles não tem Nenhuma marca oficial É só as artes deles E tudo mais Tanto que o site é ali Então skate Não compre Não compre Não compre Que é Só Ah você vai aqui Sales Arroba Baker's Boy Dist Então pelo menos Esse aqui Eles já conseguiram Uma parceria aí Que tem uns skatezinhos Olha São bonitos Você vê a diferença aí São bem bonitos E eles estão anunciando ali Herói HeroinSkateboarding.com Já está patrocinando o jogo Então você tem aí Já algumas Estampas bem legais Né não E aqui tem as Nocomply Arroba gmail Tem info Arroba crea Ah CreaTure Que são os da CreaTure mesmo Tem o da Scloud Olha aí Então shape Pelo menos Esses skates Já conseguiram Alguns patrocínios Que já tem uns diferentes Aí além dos básicos Que o jogo colocou Que são os blanks Né Que são os skates em branco Que são os moldes Que o pessoal criou Então vai depois Se eu mesmo consigo Criar alguma coisa A estrutura do jogo Foi boa ideia Foi boa ideia Enfim Beleza Bora pra próxima Deck layers Ou seja Que são as camadas Né Que também é a default Você não pode mexer Tem as grips A lixa De cima Que são todas Do estúdio Aí do CreaTure Que eles fizeram As básicas Algumas mais desenhadas Colocidas E tal Também é outro lugar Que a gente pode colocar as coisas Temos os trucks Né Que também são os default Só que tem aí E tem as rodas Também Que são as rodas Do jogo Que são as default Né Colocou aí de padrão O jogo tá evoluindo Tem muito o que fazer E também temos Essa passagem tá no sofá Porque ele foi em pé agora Temos a parte de Eu vou sentar Porque eu não Vou olhar pra customization Que é aqui Que é o guarda-roupa Que é onde você mexe Você tem o personagem masculino E o feminino Além de você ter Os dois Os sexos Ah não E tem os personagens feitos Aqui eu não sabia não Session OG Prison Dude Ribsman Bem legal Mas enfim O Session Male Que é o O masculino Ele tem algumas opções Aí de cabeça Cabelo E Passa Passa É a mesma né Mas tem os cabelos E os Os detalhes Então você tem Algumas coisinhas pra fazer O upper body A parte de cima do corpo Você também tem Algumas jaquetinhas Bem básicas Umas camisetas Eu tava com aquela ali O moletom Ele fica cobrindo a cabeça Também é bem legal Você tem algumas calças Pra montar Você vê que tá tudo Muito básico São as coisas que o jogo Conseguiu fazer E eu escolhi esse deles Porque ele me lembrou O meu escadar Do Travis Mas é o único motivo Porque ele não tem Nenhum outro motivo Pra você fazer E aí você também consegue Editar o skateboard Daqui Mas vale O personagem feminino Você tem as opções Com cabelo e sem cabelo Os bonés da marca A parte de cima do corpo A parte de baixo Que ela já tem Vermudinha Fica legal também mano E ela tem também aí Os boots Pra andar de skate Caraca E aí você pode também Contar Uma personagem feminina Ou você pode jogar aí Com o Session OG O Prison Dude O Brother da Prisão O Homem Costela E é isso aí Certo manos Esse é o jogo E aí quando você quer Voltar pra lá Você vira aqui Pra portinha E aí você pode Apertar Go Skate Ou segurar o B E aí você já volta Para o game Aquele desafio diário Ele dá um dinheiro Eu já tenho 20 dólares Que eu fiz o desafio diário Mas não que isso talvez Faça muito sentido A gente não sabe Por que eu fiz isso aqui Certo E é isso Isso é Esse é Esse é Session Eu espero que vocês tenham gostado Queria agradecer o pessoal Da Creature Que mandou aí O game Nossa mano Isso é louco É legal também Porque se você quiser Fazer um vídeo Só de quedão Também dá pra fazer Né mano Olha que é moleque Olha essa queda Assim que a gente vai terminar Sente Sente o reggae doll Ó Eita Caraca Você é louco Olha que quedão animal Ó Enfim é isso O jogo está muito legal Eu vou explorar um pouco mais Ver o que mais a gente tem pra conhecer Lugares bons pra manobras E tudo mais Sem contar que tem os desafios diários O que é legal Os desafios semanais Que fazem a gente repetir E ter essa rejogabilidade Bem interessante no jogo É sempre um bom joguinho Que desafia a gente A criar A fazer e tal E é um simulador de speech Oficialmente E como o jogo está em desenvolvimento Eu creio que quanto mais vender Quanto mais pessoas aí Acreditarem no projeto Quanto mais marcas patrocinarem E tudo mais Eu creio que O jogo só tende a crescer Certo gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu like Se inscrever no canal Se você não me conhece Eu sou o Pati Que estamos aí todo dia Trazendo joguinhos Às vezes diferentes Às vezes o mesmo Às vezes vídeos aleatórios Então é isso Obrigado Tamo junto Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau